Yo, o que é o pessoal? Tchepol aqui, olá, que tal? Hoje estamos reagindo a Luciano Pereira e essa música é como tu, também estamos reagindo a quatro outros artistas, então essa semana somos cinco artistas de todo o mundo, então artistas internacionales, Parque Ocean de Coreia, Diana Navarro de Espanha, Luciano Pereira de Argentina, Onch Maquel de Indonésia e Ching Maia do Brasil, vamos, se você não se inscreve, por favor, se inscreva e like esse vídeo Vamos Oh, ok, ele tem essa vibe de ensino Ok, ele viu a garota, ele está seguindo a garota E aí Juro que não sei o que me passou, que estou alucinando por teu amor Não havia sentido isto, te ensueño desperto, me ahogo em suspiros Já lhe pedi a la Virgen de Luján e agora que te veo neste lugar Entendo que contigo cosita preciosa tendria cien hijos E que sejam como tu E que sejam como tu, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita E que sejam como tu, porque como tu no hay otra Con un beso no tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Oh 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 Que não sei o que me aconteceu Que estou alucinando por teu amor Não havia sentido isto O sueño desperto me abogou em suspiros Já lhe pedi a Virgem de Luján E agora que te vejo neste lugar Entendo que contigo Cosita preciosa tendria cien filhos E que se vean como tu Con esses olhos que enamoram Con essa risa encantadora Tu mano, tu pelo, tu cara bonita É uma música muito bonita para dançar Vamos bailar Bailar bailando Já lhe pedi a Virgem de Luján E agora que te vejo neste lugar Entendo que contigo Cosita preciosa tendria cien filhos E que se vean como tu Con esses olhos que enamoram Con essa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita E que se vean como tu Porque como tu no hay otra Por um beso de tu boca Te juro, sin duda estaria mi vida Que cosita preciosa Que cosita preciosa isso foi legal eu posso imaginar ter isso em uma festa e dançar ok galera deixa eu saber o que vocês pensaram desse vídeo luciano pereira cantando como tu que significa apenas como tu e sim foi bastante legal é uma música para dançar eu já gostei muito ok então eu te vejo no próximo vídeo o próximo vídeo é Onch Miquel de indonesia então eu te vejo depois obrigado por assistir não esqueça de gostar e de se inscrever e eu te vejo agora tchau tchau